Estúdio O Coringa Vida Louca DJ Andinho, MC Dinho da VP Segura que o B.O. é pesado, moleque Ó, pega a fita Pega a fita, nós é zica Dionete caindo pra pista A bandida se excita Com nosso naipe de artista Boladão, trajado de óculos Sacode, é moleque top Só se envolve quando tem malote Sempre atento com os Robocop Vou seguindo meu caminho Tô ligeiro com os inimigos Eu precinto o indivíduo Espírito negativo Sou guerreiro e sigo na fé Sem nagué, sabe como que é? No camilo do com mulher Dou valor às mina de fé Sabe como é? Assim ó E os buchichos Deixar pros buchicheiros Eles no perreco E nós contando dinheiro Vem pro mandelão Que hoje nós curte Gelo de coco O uísque absoluto E os buchichos Deixa pros buchicheiros Eles no perreco E nós contando dinheiro Vem pro mandelão Que hoje nós curte Gelo de coco Só se envolve quando tem malote Só se envolve quando tem malote Sempre atento com os Robocop Vou seguindo meu caminho Tô ligeiro com os inimigos Eu precinto o indivíduo Espírito negativo Sou guerreiro e sigo na fé Sem nagué, sabe como que é? No camilo do com mulher Dou valor às mina de fé Do valor às mina de fé Sabe como é? Nós é tipo assim ó E os buchichos Deixar pros buchicheiros Eles no perreco E nós contando dinheiro Vem pro mandelão Que hoje nós curte Gelo de coco O uísque absolut E os buchichos Deixa pros buchicheiros Eles no perreco E nós contando dinheiro Vem pro mandelão Que hoje nós curte Gelo de coco O uísque absolut Gelo de coco